São só dois dias, então deixem só viver a minha vida Porque eu não quero ir parar na brisa Então se a bofe aparecerá frisa Mães negras, pô fica uma frisa Então deixa fumar a minha Deixa só por ti os meus sons Deixa lembrar dos meus momentos Para ver se me atrasem momentos bons Deixa falar o que eu quero Mulher, carros, dinheiro Família, meus niggas A rua me paga por ser verdadeiro Eu não sou correto, eu sou honesto Eu não amo amor, eu respeito o respeito Eu voto a disso que não me faz mais filhos Mas ela era a boa panca dos netos E eles me dizem para seguir Tenho que virar a página Antes gravava com uma bula Hoje gravo com uma bula e uma lágrima São só dois dias, então deixem só viver a minha vida Porque eu não quero ir parar na brisa Então se a bofe aparecerá frisa Hoje eu vou ficar frisa Meu niggas veio do precária Quer dizer que há grilhados no parque Quer dizer que hoje a festa no plato Meia placa vem da minha parte Vamos chilar tipo não temo vida Vamos beber tipo não temo vida E se a bofe aparecerá visa Mas hoje é para esqueceres os dramas da prisa Então uma niggas enrola esse pica Que a nuca passa é se agarrar Ninguém conhece as minhas frustrações Pouca gente sabe das minhas desgraças Com bons niggas isso é que é vida Fumar e beber sentir essa brisa E Deus queira que a gente consiga E que cheguemos ao fim da corrida Melhor pique a girar aqui Os trafulhas trazem qualidade para a minha family E a gente retribui com bom rap e abendia Então as ruas dão um rala se a bofe tiver a vida Ninguém vai fugir E sem festa de bandidos com bandidas E reunigas a lutarem pela vida Então podem vir A gente grava onde chila E quando vendemos só aumento a fila Então me deixem sol Tenho clientes por meu povo Vou continuar a cozinhar a dog bro Entrar no banco e depositar o dog Não sou negro do confusão Recebo o love de vários gangues E como a vida são dois dias Então nos mimóvos com casas E cabos grandes São dois dias Então deixem só viver a minha vida Porque eu não quero ir para a minha frisa Então se a bofe aparecerá Fips amores negras Fips amores negras Fips amores negras São só dois dias Então deixem só viver a minha vida Por que eu quero ir para a minha frisa Porque eu não quero ir para a minha frisa Então se a bofe aparecerá Eu vou ficar Iso é que é vida Iso é que é vida Iso é que é vida Quem disse que é vida